Olha aqui a oportunidade para quem está treinando e quer comprar uma esteira para ter em casa. Vou deixar o link na descrição para vocês, pessoal. Melhor preço do Brasil para uma esteira desse patamar, que funciona tanto em 110 quanto em 220. O link está na descrição, entrou em promoção hoje, a gente estava no grupo. Eu nem ia gravar vídeo sobre essa esteira, mas por esse preço aqui, ainda mais uma esteira tão famosa como essa. Essa aqui é o modelo de esteira elétrica Dream Fitness. Ela é da Cross Life, é o modelo HVN Cross Life, 2.5 já na nova geração. É uma esteira que tem o suporte para você colocar a garrafinha d'água, tem todas as funções no painel, tem monitoramento cardíaco completo. Na hora que você desmonta ela, ela ocupa pouquíssimo espaço. Cara, muito legal essa esteira, tem as rodinhas para facilitar a locomoção. Ela é dobrável, o peso máximo suportado por ela é 130 quilos, o que é excelente. O link está na descrição, aproveita essa promoção, porque esse preço aqui, olha só, ela está saindo por R$3.990, só que você consegue fazer em 10 vezes sem juros de R$399, sem juros e está com frete grátis no momento. O link está na descrição, vale bem a pena vocês conferirem. Ela é dobrável, o peso máximo suportado por ela é de 130 quilos, ela atinge uma velocidade máxima de 16 km por hora, o que é muito bom. Ela tem três posições de ajuste, ela também tem nove programas já pré-definidos, tem batimento cardíaco e tem o display. Tem rodas que vão facilitar o movimento, se você precisar levar de um lado para o outro da sala, ela tem as rodinhas que vai ajudar bastante você ali a só deslocar, então uma pessoa só consegue fazer. E com um nível de esteira dessa você consegue fazer treinos ilimitados, então é uma oportunidade muito boa para vocês, sabe? Eu estou deixando o link dela na descrição, gente, aproveita porque não é todo dia que a gente vê essa esteira nesse nível. Olha só a foto dela que linda, vou colocar na tela para vocês, estou conseguindo ver certinho, né? Deixa aquele gostei, gente, se inscreva no canal que sempre que tem promoção boa a gente traz para vocês aqui, tá? Olha que legal, ela dobrada, tem todas as funções, cara. Olha o botão de liga e desliga. Você nem precisa ficar tirando da tomada, é só você deschavear ela, isso é muito bom, viu? Porque em locais que a energia oscila muito, a pessoa treinou, depois que treinou, só bate o botão, acabou. Não tem problema nenhum, você pode deixar ligada na tomada que não vai ter problema, tá? Porque esteiras que não tem isso, você tem que tirar da tomada, tá, pessoal? Para não queimar a placa, tá? Então, quando tem esse botãozinho, a gente já consegue ver que o nível da esteira realmente é bem diferenciado. E muito bonita, né? Toda preta, todos os ajustes, muito legal, tá? Acesse o link na descrição, é bom de fazer a esteira, que você mantém sempre o seu metabolismo acelerado, sempre queimando gordura. E você pode treinar, faça frio, sol, chuva, você pode escolher os seus horários de treino, né? Esteira sempre ajuda, pessoal. Se tem uma coisa que vale a pena investir, eu sempre falo para as pessoas aqui do canal, se tem uma coisa que vale a pena para você ter em casa, no seu condomínio, no seu prédio, é esteira de qualidade, tá? E essa daqui tem um preço excelente, o custo-benefício dela é perfeito. Bom, o link está aí na descrição, deixa o like de vocês, acessa, ela estava custando R$3.990, mas você consegue fazer em 10 vezes de R$399 sem juros. Ela funciona tanto no R$110 quanto no R$220, então funciona em qualquer parte do Brasil. O link está na descrição, acessa, está com frete grátis, no momento só tem 10 unidades disponíveis, então aproveita para você poder garantir a sua. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.